Há seis meses, os nossos inimigos assassinaram um grande homem. O Secolar Visari, o pai da nossa missão. Hoje, lembramos a esperança que ele nos deu. O objetivo que ele nos deu. A visão que ele nos deu. Uma visão onde o bravo povo Helgast reclama o seu lugar certo neste universo. Daqui a alguns anos, falaremos deste dia aos nossos filhos. O dia em que a sua visão se tornou uma realidade. O dia em que a sua visão se tornou. Já sabem como é a presença ao Sergente da Resenção? A segurança é a responsabilidade de todos. Reportem qualquer comportamento suspeito ao Supervisor Direto. Nome da unidade? A Argus 2? Foram designados para testes de armas. Argus 2? Trasport, por exemplo, Zuzgar. Podem passar. Atenção! Por que vai para o teu posto? Todo pessoal deve fingir estritamente as suas direttas designadas. Quem não conferir, incorrem medidas de determinação. O que fazes aqui parado? O que está a fazer? A segurança é a responsabilidade de todos. Reportem qualquer comportamento e sujeito ao superfasor direto. Fábrica, podem passar, hein? Estão a levá-lo agora para a sala de transmissões, senhor. Sim, senhor. Têm trabalho no laboratório? Apresentem-se nos testes de armas. Vem comigo. O armeiro que envia-vos está no outro lado da carreira de tiro. Todos aqueles que trabalham em área de chave das instalações precisam da minha autorização. Devemos começar a descarregar as munições. Estão nesta caixa ao pé da cabina. Vamos começar pela espingarda de assalto. Destrói os alvos no centro da carreira de tiro. Disparam-nos os alvos com os picardas. Muito bem. Agora segue-se o treino com a arma de apoio. Pega da pistola que está no bloco. Destrói os alvos no centro da carreira. Destrói-se. Muito bem. Recarregue a arma de apoio antes de continuar. Muito bem. Tome-se para as pingala. Tenda a assaltar naqueles alvos mais destantes. Podes ver que foi difícil acertar nos Alps mais distantes Posiciona a tua arma nos Alps e usa as milhas para um tiro mais preciso Estes alvos estáticos não repostam, mas a ISA dispara Se te esconderes atrás de proteções, vives mais tempo Usa a placa de metal como proteção Podes experimentar para veres os Alps enquanto estás protegido Experimenta Estes alvos estáticos não repostam, mas a ISA dispara Se te esconderes atrás de proteções, vives mais tempo Usa a placa de metal como proteção Podes experimentar para veres os Alps enquanto estás protegido Experimenta Estes alvos estáticos não repostam, mas a ISA dispara Se te esconderes atrás de proteções, vives mais tempo Usa a placa de metal como proteção Podes experimentar para veres os Alps enquanto estás protegido Experimenta Estes alvos estáticos não repostam, mas a ISA dispara Se te esconderes atrás de proteções, vives mais tempo Usa a placa de metal como proteção Podes experimentar para veres os Alps enquanto estás protegido Experimenta Dispara enquanto despertas atrás da proteção Usa as milhas da arma para respeitar atrás da proteção e acertar nos Alps ao longe Usa as milhas de essas milhas da arma Estou preparado. O Presidente Stalker na sala de transmissão imediatamente. Ei, dá-me ajuda com isto. Sim, ótimo. Atenção, todos os demônios de testes apresentem-se no H3 para testes de condótipos. Não fales comigo. Suba estas escadas. Suba estas escadas. Não deixem o Presidente à espera. Suba esta escada. É muito mais... Descubra esta escada. Taxa de absorção de PetroSight. Ouvindo! Atenção, a comunicação do Presidente à nação vai para o ar em breve. O pessoal licencial deve apresentar a situação de transmissões imediatamente. O pessoal licencial não presenta nas estações de visualização. Passa para o 3. Vocês são as executoras? É por ali. Eu sei do que esta nação precisa. E vou acabar com esta doença de submissão e subjugação. Então, para honrar-vos, Zari, amanhã lançaremos a maior campanha militar da nossa história. E para celebrar isso, vou dar-vos justiça. Vengança! E a morte dos seus assassinos! Vem! Tu! Sim, eu! Atenção! Sefe! Sefe! Estas bem? Não, Rico! Não estou bem! Tínhamos o tipo. Já o tínhamos. E tu mataste-o. Mataste-o o Visari. Sim, general. Do outro lado do rio. Limpo! Pode ser. Absolutamente. Claro, general. Digam-me que está melhor do que parece. Morreu. Hora da morte, 21 e 20. Oh, isto é perfeito. Uma verdadeira beleza. Tropas, ouça-o. Vamos sair daqui, portanto, preparem as vossas tralhas. Delta, sabem como se faz? Opa! Rodas! Depressa! Onde raios estão o Velasquez e o Sefchenko? Olha, Steve, só fez o que tinha que ter feito. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ele vá a tribunal de guerra por causa disso. Capitão. Sargento Sefchenko. Sargento Velasquez. O comando está a terminar a situação. Querem que executemos um cenário de saída de emergência. Vamos tirar todos os soldados deste planeta. Vamos retirar? Eu não vou. Esta guerra ainda nem está a meio. Mas que merda é esta? Oh, não. Não é assim. Que isto vai acabar, seu filho da mãe insubordinado. Ou melhor era saltar o tribunal de guerra e executar-vos aos dois. Agora, calem a boca e ouçam-me. Estamos entendidos? Estamos entendidos? Sim, capitão. Sargento Velasquez. É demasiado estúpido para cumprir uma ordem para se calar. Capitão. Ok. Ouçam-me. Os serviços de informação detectaram uma frota de cruzadores de algaço na nossa direção. O general quer-nos em movimento antes deles aparecerem. A nossa melhor hipótese é atravessar o bairro Visari e atravessar o rio Corinto. Depois, é sempre para este até o ponto de extração. Que é uma cratera do tamanho do Kansas, alguros por baixo daquela nuvem de cogumelos. Só temos uma hipótese, por isso vamos fazer isto exatamente segundo as órfãos. Bom trabalho, Rupert. Já não temos muitos meninos destes. Mas só a nossa melhor hipótese contra o que os igos nos meterem no caminho. Mas que raio é aquilo? Precisamos da evacuação! Já! Servo, preciso que nos abram um corredor de segurança. Vão, vão, vão! Apoio vai! Que custado! Утро qui! Tudo! Tom sai a que aquilo pai! Estouinhando! Como é isso?! Cabeça! Sef, estás bem? Sim. Vejo mais alguém. Talvez por ali. Se o Narvel ainda está vindo, vá em direção ao rio. Podemos chegar lá se seguirmos aquela estrada. Isto não está certo, meu. Não devemos estar a correr. Os Iggs vão apanhar-nos um a um. Não vejo ninguém. Espera. Estão dois Iggs ali à frente. Vamos matá-los silenciosamente antes que eles me vejam. Está ali outro ao velho da esquina. Acaba com ele. Também serve. Onde está o resto da coluna? Onde está o resto da coluna? Vamos a isto. Ei, sargento, aqui! Onde estão os outros? Não faço ideia. Pensamos que estão a seguir a esta praça. Vamos! Vamos! Vamos, o rio é por aqui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.